Olha aí quem voltou novamente, esse rondinha gosta da Jotec hein, rondinha do Eduardo de Guarulhos, que aconteceu vazamentos, ô motorzinho que gosta de vazar, então ele pegou o carro final de setembro, acho que foi dia 25, e agora quarta-feira depois de 9, 10 dias, ele entrou em contar e falou, ó deu B.O. aqui, tá vazando bastante, e não era pouco não. Aonde? Entre motor e câmbio, como sempre, que aqui já trocamos retentor da haste numa revisão anterior, dessa vez agora o retentor do lateral do câmbio, junta do cárter, ficou zerado, mas é, não tem jeito, ele gosta de vazar, só que é o seguinte, de início ele achou que podia ser algum serviço aí da garantia, o que que poderia ser aqui? O retentor que eu troquei lá do câmbio, só que ele falou que era óleo do motor, não era do câmbio, e eu junta do cárter, mas junta do cárter é difícil dar um vazamento grande desse. O que poderia acontecer, foi o que eu fiz aqui, tirei o suporte fora, tirei a proteção da caixa seca, e olhei aqui pra ver se o flat spray não puxou a junta, que já vi casos, da junta dar excesso aqui, aí enrosca, puxa e vai dar vazamento, mas tava tudo ok. Então aí não tem saída, aí é retentor do volante, dá pra ver aí a parte de cima aqui, ó, que já tá uma poça. Então é do retentor, dá até impressão aqui, mas você tá vendo, é que ele joga óleo pra cá, esse óleo aqui, é do retentor, que ele pinga no frete espelho e joga, ele gira nesse sentido, ainda tem a impressão que aqui vazou da junta, então é o seguinte, trocar o retentor, que é certeza que vaza, agora se por acaso continuar alguma coisa, que eu acho difícil, que essa junta aí, até hoje não tive problema com ela, e vai resolver. Então não teve jeito, é aquele motor que tem as batidas, eu comentei que ele ia ter um gasto aí logo logo, poderia ser o motor, câmbio, mas não imaginava que poderia ser o retentor. Deu o BO aqui nos testes, vazou no retentor dianteiro, que eu tinha trocado, era de má qualidade, mas agora desse lado tá tudo zerado. Então não tem jeito, carro quase 250 mil, pessoal, esse tipo de problema é normal. Tá aí o motorzão do Honda de Eduardo seco novamente. Então aqui foi bom que o câmbio fora, aí consegui dar aquele trato, né, foi dada aquela limpeza no que foi possível. E agora tá aí, deu um bom rolê com ele, nada de vazava inteiro, que vazava bastante, hein, retentor do volante vaza bastante. Tá aí tudo seco, pronto, beleza. Aproveitamos e fizemos pendências, que era a troca do parcial do fluido do câmbio, ligou a ventoinha. Então foram 4 litros, então aí ficou entre uma parcial e uma total, porque saíram 3 litros, mas depois que eu tirei o câmbio fora, mexi nele, coloquei de volta, saiu mais 1 litro. Tão limpinho, e outro teste que ficamos de fazer, usar o Prolonga, por causa das batizas, pra ver se vai melhorar. Olha, de início eu achei que tinha melhorado, viu? Mas, mas não, pessoal, ele esquenta, ele até depende da situação, ele ameniza, mas esfriou, ligou, ele bate. Pode ser que depois de quente melhorou alguma coisa, mas ainda bate. Então aqui é só a retífica aí pra resolver, pra resolver essas batidas aí. E tem a questão dos vazamentos, pessoal. Desgaste no motor influencia também. Quando o motor tá com desgaste acentuado, ele cria mais pressão. Então aí os pontos fracos é onde começa a arrebentar, começa a vazar pra tudo que é lado. Apesar que o retentor do volante era original ainda, hein? Peças que tem essa pontinha branca aqui, ó, normalmente é original. Tá, a técnica que eu utilizo aqui pra tirar o retentor, pra não machucar nada lá. Foi colocado um da IMIC. E é isso aí. Olha, tinha colocado no orçamento essa mangueira. Essa mangueira, eu cortei as duas pontas dela, tava horrível. A entrada aí do aquecedor. Só que acabou do meu estoque. Fui ver cadê, não tem a mangueira. Então, o Eduardo fica atento. Tá tudo ok, repressurizei, nada vazando. Mas ela tá passando por baixo aí, que tá curta. Então, esse carro é complicado, pessoal. Você começa a procurar, acha muita coisa pra fazer. Então, vamos deixar aí pra uma próxima revisão. Vamos ver se o Eduardo vai decidir retificar esse motor. Deixar ele redondinho e acabar com essas bateções aí. Ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje é isso aí. É bem curtinho. Então, só foi pra resolver o B.O. Aí, o Eduardo rodou... Não rodou nem 500 quilômetros. Agora que deu 500. Eu acho que ele rodou 300 e poucos quilômetros. Já voltou a avazar de novo. Espero que agora só volte aqui pra gente fazer retífico desse motor. Ok, pessoal? Quem gostou, aquele like aí pra dar uma força. E até a próxima rondinha. Falou, pessoal!